Agora a gente muda de assunto e fala um pouquinho sobre células-tronco. Muitas são as novidades que estão sendo descobertas, né? Muitas pesquisas estão sendo feitas a respeito desse assunto. Para introduzir o assunto que a gente vai discutir agora no estúdio, quero que você acompanhe essa reportagem que mostra as pesquisas que estão sendo feitas no Instituto Butantan, que está conseguindo tirar células-tronco a partir de dentes de leite. Olha só! A fêmea de nove meses foi uma das 30 cobaias da pesquisa. A córnea transparente indica que a visão esquerda foi recuperada quase totalmente. O transplante foi realizado a partir de células-tronco humanas, retiradas da polpa do dente de leite. Primeiro, a polpa do dente de leite é isolada. Depois, as células-tronco são extraídas e possíveis agentes de contaminação eliminados. O cultivo das células é promovido numa estufa aquecida a 36 graus, ambiente favorável à multiplicação. Segundo os pesquisadores, a grande vantagem desse tipo de célula-tronco é a alta capacidade de transformação em diferentes tecidos e o baixo índice de rejeição, mesmo entre diferentes doadores e receptores. Interessantíssimo esse assunto. Para explicar um pouco mais para a gente, eu estou recebendo aqui no estúdio Nelson Lisier, que é pesquisador do Laboratório de Genética do Instituto Butantan. Seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Obrigado. Tudo jóia. Olha só, eu achei essa descoberta fantástica porque, antes de mais nada, está sendo uma pesquisa que a gente pode considerar brasileiríssima. Nenhum outro lugar do mundo, nenhum outro grupo de pesquisas chegou a essa conclusão. Sim, uma pesquisa 100% nacional, onde a gente está criando, a partir da polpa dentária, do dente de leite de crianças, células-tronco que podem ser utilizadas em seres humanos. E em que tipos de utilizações essas células podem, no futuro, vir a ser utilizadas nos seres humanos? Então, pelas nossas experiências com os animais de laboratório, nós demonstramos que essas células podem ser utilizadas para regeneração de osso, cartilagem, músculo, superfície ocular, a córnea, na verdade, e também outras patologias neurológicas, como lesão medular, que elas podem ser utilizadas também para a recuperação da lesão medular. E isso é um grande avanço, é claro, e uma esperança para muitas pessoas que sofrem de várias doenças, inclusive doenças degenerativas, que hoje tem muito pouca perspectiva de vida, né? Sim, sem dúvida. Na verdade, a utilização dessas células está segurada porque essas células não provocam resposta imunológica. Essas células não são comprometidas com... elas não são reconhecidas pelo organismo. Então, elas podem ser utilizadas entre as pessoas. Então, elas podem ser utilizadas de uma forma mais segura. Não precisa ser a sua célula-tronco utilizada em você. Não. Você pode receber uma doação de célula-tronco de uma outra pessoa. Sim, sem dúvida. Isso é fantástico, né? Sem dúvida. Porque explica para as pessoas de casa entenderem exatamente o que é a célula-tronco. É uma célula que ela tem a capacidade de servir como qualquer outra célula do organismo? Sim, muito importante essa pergunta. Na verdade, é que todo mundo confunde o que é uma célula-tronco. Todo mundo pensa que célula-tronco só se extrai do embrião, só se usa a célula-tronco embrionária. Na verdade, não. Todo mundo apresenta células-tronco no seu organismo. E essas células são responsáveis pela manutenção desse corpo, do corpo como a gente tem, saudável. Então, o que seria uma célula-tronco? Seria uma célula capaz de se multiplicar, de alta capacidade de multiplicação e uma capacidade de se transformar em outros tipos celulares. Ou seja, ela pode virar um músculo, uma célula neuronal, uma célula muscular, qualquer outro tipo de célula especificamente. Então, ela não substitui aquela célula, realmente se transforma numa nova célula que faz parte daquele contexto. Então, tanto o músculo, o osso, ela consegue, ela tem essa capacidade de se transformar. Porque muitas mães, sabendo da tecnologia hoje que nós temos aí para assegurar a célula-tronco do cordão obilical, acabam se informando, muitas vezes por uma questão até financeira, não vão conseguir depois dar essa manutenção, porque precisa pagar anualmente, né, para que isso fique guardado no banco de células-tronco, acabam descartando o sangue do cordão obilical, que é muito importante também e que pode ser usado no futuro por aquela criança, aquele ser humano. Então, existe agora essa possibilidade de isso ser extraído do dente de leite. Sim, para quem não guardou o cordão obilical, uma única, outra fonte de células-tronco jovens e de boa qualidade é a polpa dentária. Então, quem não guardou o cordão obilical pode guardar o dente do seu filho, do seu neto, em um banco que ainda no Brasil não temos bancos privados para a armazenagem dessas células, mas estão em processo de criação. Tá, e aí muita gente pode pensar em casa, ai que legal, eu já tenho uma certa idade, mas eu tenho meu dentinho guardado ainda. Esse dente velho já não serve mais. Esse dente velho já não serve mais, esse dente já perdeu, as células já morreram dentro desse dente. Tá, mostra para a gente então como é que... Esse aqui seria o dentinho de leite, né? A partir daqui a gente retira desse canalículo aqui, a gente tira... Seria a polpa, a gente pode chamar assim? Isso, a parte interna é a polpa, o tecido poupar, que é esse material aqui, ó. Não sei se vocês conseguem... Então, aqui ele já está oco, né? Aqui já foi retirado o tecido. E é exatamente isso que sai dentro. E essa é a polpa dentária. Tá. Em cultura, a gente coloca nessa solução, que vai fazer com que as células saiam desse tecido poupar e migrem para a placa de cultura. Aqui é só para ilustrar melhor, são as células na placa de cultura, né? Elas saíram da polpa e migraram. Elas estão coradas só para melhor visualização dessas células. Interessante, né? Parece uma cultura de bactérias, enfim, mas são células... Isso, são células-tronco extraídas de polpa dentária que estão crescendo. Nesse momento elas estão se reproduzindo, a gente pode dizer assim. Isso, estão se replicando, o que a gente fala. Estão se expandindo, estão crescendo. Tá, certo. E aí a gente tem aqui um outro processo. Explica pra gente o que é. Então, esse processo, na verdade, é o processo de transformação dessas células-tronco. As células-tronco foram colocadas nessas placas e a gente induz a formação de tecido ósseo. Esse material formado aqui é um tecido ósseo mineralizado, parecido com o que ocorre no desenvolvimento normal do ser humano. Então, aqui ela recebeu um estímulo para se transformar num tecido ósseo. Isso, e todo o processo in vitro é a transformação de uma célula-tronco em uma célula óssea. E para a utilização dessa célula-tronco, como é feita essa cultura? Vocês fazem isso fora do organismo, transforma em tecido ósseo ou muscular e depois implanta no ser humano ou não? A célula-tronco é implantada e ela vai se transformar dentro do organismo? Sim, a melhor forma de utilização de células-tronco seria na utilização da célula-tronco que a gente chama indiferenciada. Ou seja, ela é o mais imatura possível, sem nenhum processo de transformação. Para quê? Para que dentro do organismo ela possa ter um efeito múltiplo, que além de regenerar, de transformar em osso, ela possa diminuir a inflamação no local, se transformar num tecido mais íntegro e mais resistente. Olha que interessante. Agora, como são os procedimentos que as pessoas devem tomar, então, no momento em que cai o dentinho de leite? Por quanto tempo ele pode ficar sem ser conservado? Para onde a gente deve encaminhar esse dente? Assim que o dente cai, ele tem que ser colocado em uma solução fisiológica, como esse exemplo aqui, vocês podem ver. No soro fisiológico que eu tenho em casa. Isso, um potinho fechado com tampa para que ele não seque. Nada de álcool, não tem que ser formol, a gente não precisa ter formol em casa. Então, se você não tiver solução fisiológica, água, mineral, é suficiente para manter esse tecido vivo. Em 72 horas, eles têm que ser enviados para um laboratório para ser processado, para ser tirado dessa polpa e colocado em cultura. Tá, e isso pode ser guardado por muitos e muitos anos? Sim, sem dúvida. Pode ser guardado por muitos e muitos anos. E existem outros locais que fazem, que já estão guardando as células-tronco dos dentes de leite ou somente o Instituto Butantan? que trabalha com essa tecnologia de extração de células de polpa dentária. E como é que estão as pesquisas neste campo hoje? Elas foram feitas já em animais? Sim, nós temos protocolos desenvolvidos em animais para a aplicação dessas células. Nós recebemos autorização do CONEP, do Conselho Nacional para Experimentação em Humanos, no qual a gente está fazendo os primeiros testes em humanos para a regeneração da córnea a partir dessas células de polpa dentária. Ah, então elas já estão sendo implantadas nos seres humanos? Sim, sim. Em dois pacientes nós já realizamos as cirurgias, mas ainda a gente não tem todos os resultados fechados. E quais estão sendo os primeiros resultados? Satisfatórios, bem satisfatórios. Interessante. Aconteceu algum tipo de rejeição? Não, nenhum tipo de rejeição por parte das células. Não, nem nos animais. Todos os protocolos que nós desenvolvemos, nós não utilizamos nenhum imunossupressor, nenhum medicamento para imunossuprimir o organismo. Essas células, elas têm capacidade própria de imunossuprimir o organismo. Sim. Então, por isso, elas não são reconhecidas pelo organismo. Tá. Gente, é muito interessante esse assunto. Estou adorando saber disso, porque a gente imagina que as pesquisas, elas vão chegar em um determinado momento que elas não vão mais conseguir avançar, mas a gente percebe que a gente está totalmente enganado quanto a isso, né? Agora, o Instituto Butantan, ele possui um banco inédito de células-troncos embrionárias também, né? Sim. Essas células, na verdade, a gente chama elas de células semelhantes a embrionárias. Por quê? Porque ela tem um potencial muito grande, muito maior que qualquer outro tipo de célula-tronco encontrada no organismo adulto. Tá. Então, por isso, a gente chama elas de células semelhantes a embrionárias. A gente tem outros locais do organismo, do nosso corpo, então, aonde a gente encontra células-troncos. Só que elas têm idades, a gente pode dizer assim, diferentes, é isso? Sim, sem dúvida. Qual é a vantagem da poupa dentária? É um tecido jovem. O dente de leite são células jovens, não são células comprometidas com o fator idade, com o fator estresse, com o fator poluição, tudo que acarreta o ser humano. Então, nós temos células no tecido adiposo, na gordura, na medula óssea, na pele. Só que essas células, elas vão envelhecendo conforme o organismo envelhece. E elas não seriam ideais para uma futura terapia. O ideal seria uma célula mais jovem, que é encontrada ou no cordão umbilical ou na poupa dentária. Porém, a diferença é que na poupa dentária a gente consegue uma quantidade muito grande de células-tronco. Diferente do cordão umbilical, que tem uma pequena quantidade de células-tronco. E isso tudo, é claro, respeitando a lei de biossegurança, né? Sem dúvida. A lei que rege toda a utilização dessas células-tronco em seres humanos. Muito interessante, gente. Adorei conhecer mais do trabalho do Instituto Butantan, que a gente sabe que é um órgão que é respeitado no mundo todo pelas pesquisas que realiza, pelas descobertas que está trazendo aí à tona, como a gente está conseguindo perceber agora. Muito obrigada pela sua participação. Nelson Lisier, que é pesquisador do Laboratório de Genética do Instituto Butantan. Vou deixar o contato aqui através do e-mail. nelson.butantan.gov.br Muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima, viu? Obrigado.